Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo muito bem, graças a Deus, eu espero que por aí também. Bora de desafio da semana da Crochê do Bem? Qual será que é a peça aí escolhida para essa semana e qual será a crocheteira youtuber homenageada? Então, vocês já conseguem ver por aqui? Sem mais enrolação, já trouxe a minha peça aqui e, gente, é uma peça que me surpreendeu. Eu achei que ela ia ficar mais pequena no meu ponto, tá? É uma peça muito bonita e ali no início dela ela engana um pouquinho, porque a gente olhando a foto, na hora que começa a fazer, é outra coisa, gente, mas é bem legal, tenho certeza que vocês vão amar. É bem econômica e muito bonita também, tendo aqui tulipas e esse bico que faz toda a diferença, vocês sabem que está bem famoso aí, e tanto entre as crocheteiras, esse tipo de acabamento, como também entre as clientes, elas amam. Escolhi dessa vez a cor preto com amarelo, que não tem erro nas vendas, porém, nessa videoaula vocês têm duas opções de cores aí, bem diferentes. A videoaula é gravada num tom de rosa e a professora também mostra uma peça no amarelo, então, tem várias opções aí pra vocês. Lembrando que a Claudinha Crochê e a Helene Cardoso também estão confeccionando a mesma peça, tá? Então, já tá participando do desafio? Como assim? Não, gente, esse desafio Crochê do Bem é pra ajudar as videoaulas, ajudar as youtubers, tá? No caso, a gente tá pegando aí videoaulas que a gente, até o momento, a gente nunca fez essas peças, tá? Tá fazendo pela primeira vez também, então, a gente apresenta nos nossos canais toda quarta-feira uma peça diferente e vocês têm aí toda semana pra estarem reproduzindo. Sabemos, sim, que é final de ano, então, tá correria aí em muitos lugares, mas você que quer ajudar, que não tem canal ou não tem tempo de estar produzindo a peça, deixa a videoaula rolando, vai lá no videoaula, se vocês não forem inscritos no canal das pessoas que a gente tá divulgando na quarta-feira, se inscrevam nos canais, coloquem a videoaula pra rodar, gente, isso ajuda muito aí na monetização, nas horas. Geralmente são pessoas, né, pelo menos até agora, assim, algumas pessoas que em vários momentos desanimaram aqui no YouTube, porque as visualizações em geral estão caindo, ou elas vão lá e capricham, né, gravam as videoaulas com todo carinho, com todo amor. No caso dessa daqui, já tem várias peças, é um jogo de banheiro que já tem lá disponível nesse canal. Então, e fica aqui comigo no vídeo, gente, não pula logo de cara no primeiro link aí, não, tá? Então, é realmente uma surpresa boa. E detalhe, a pessoa divulgada na quarta-feira nunca sabe que ela será divulgada, tá? Então, conto com vocês que estão aí do outro lado. Então, vão lá, se inscrevam no canal, se já forem inscritos, clica aí na videoaula, que é o primeiro link aí abaixo, deixa um comentário lá, vim pela Crochê do Bem, vim pela Érica, pela Elayne, pela Claudinha, eu vou estar indo lá nos comentários ver, tá? As meninas também estão indo. E, como eu disse, se você tem muito encomenda e não pode participar, deixa rodando as videoaulas, tá? Pra ajudar, beleza? E quem puder compartilhar também na sua comunidade, estaremos muito agradecidas. Érica, eu quero participar, como que eu faço? Faça a sua peça da semana. Gente, como é uma Crochê do Bem, gente, a gente abriu assim. Primeiro, a gente tinha falado que seria a peça da semana, porém, se você tá encontrando agora essa hashtag e tem disponibilidade de participar, as peças estão sendo peças que são vendidas rápido. Nós vimos aí, pelos canais que fizeram e pela gente mesmo, são peças que são vendidas rápido, você não gasta tanto material assim, tá? Mas, também não são aquelas peças bem econômicas e esburacadas, tá? Então, fica ali meio que no limite. E o legal é que eu trabalho com o fio número 6, o meu ponto não é grande. O ponto da Elayne, as peças que ela trouxe foram no fio 6, só que o ponto dela é maior, mas a Elayne também trabalha com o fio número 8. Então, a de hoje, eu tô gravando aqui, mas eu não vi a peça das meninas ainda. E a Claudinha também tem o ponto maior, só que ela só trabalha com o fio 8. Então, dá pra você ver aí o tamanho do seu ponto e se inspirar aí, se espelhar um pouquinho nas dicas que nós damos nos três vídeos. Aí, você faz, então, se você tá chegando agora ou agora que deu um tempinho aí, uma brecha no meio das encomendas e você quer participar, pode sim estar fazendo as peças anteriores, tá? Então, aqui abaixo, eu vou deixar o primeiro link à videoaula pra vocês irem lá ajudar. Essa peça foi dividida em duas videoaulas, mas eu vou deixar o link da parte 1, tá bom? E tem vlog lá no canal, tem esse é o tapete, tem o encaixe pé do vaso e tem também a tampa do vaso. E a professora falou que vai sair a passadeira. Você grava o seu vídeo, e aqui na playlist, gente, tem todo mundo que tá fazendo, eu tô colocando na playlist. Inclusive, os meus vídeos. Então, lá vocês encontram o primeiro, o segundo, o terceiro desafio. Essa é a quarta semana, beleza? Grava o seu vídeo, fala do que se trata, fala o nome da peça, o nome da professora que você tá fazendo a peça. Deixa o link da videoaula na sua descrição do vídeo. Se possível, coloca a hashtag Crochê do Bem no seu título pra gente encontrar mais facilmente. Porque assim, qualquer pessoa que digitar Crochê do Bem na plataforma vai encontrar o seu vídeo junto com os outros, tá? Não precisa colocar no começo, pode ser no fim, mas coloque no título, hashtag Crochê do Bem, como tá aparecendo aí na tela. Fala no vídeo, né, sobre do que se trata, que realmente é pra ajudar os canais. Convide as pessoas a estarem participando. E cita o nosso nome, né, que são as idealizadoras. Érica Fernanda Crochê, é em barbante, meu nome é grande. Fala, Érica Fernanda, que tá tudo certo. Elaine Cardoso Crochê, Claudinha Crochê, tá bom? Então, e mencione a gente aí no seu vídeo, beleza? Assim que eu encontrar o seu vídeo, eu coloco na playlist junto com os outros. Assista o seu vídeo, deixa o comentário e também compartilho na minha comunidade, tá? Então, sem mais enrolação, gente, a crocheteira homenageada da vez, gente, é a Lumazine Atelier. Vou deixar a foto do canal aí da Lumazine, eu sei que muitos de vocês conhecem ela. E a Lumazine, gente, ela tem... Eu sempre falo, né, que quem tem dúvida aí das cores da FFA, bora lá no canal da Lu. Porque eu já tenho, acho que uns três anos que ela trabalha somente com essa marca. E o trabalho dela e as cores são incríveis, tá? Então, a Lumazine, gente, ela gravou esse tapete, que eu já vou falar o nome dele. Mas o canal dela, a maioria é de vídeo-aulas, tá? E ela traz completa e detalhada. A maioria dos modelos no canal dela tem. Então, convido você a dar uma maratonada lá. Eu já fiz anteriormente o tapete Aurora, que foi sucesso. Geralmente, as peças dela são de... Tem fáceis, sim, mas tem muitas peças, assim, elaboradas, desenhadas muito bonitas. O tapete Aurora mesmo é um exemplo, não é a peça da vez. Mas convido vocês a estarem conhecendo. Então, a maioria das peças que ela faz, ela faz o tapete, o encaixe pé do vaso, a tampa do vaso, o porto papel higiênico, caixa acoplada, passadeira, tá bom? E fora as outras peças que ela tem lá no canal dela, tá? Então, gente, esse daqui é o tapete As Tops, tá? Então, dessa vez, nós escolhemos, sim, uma videoaula. No momento que eu estou gravando esse vídeo, a videoaula está com 551 visualizações, tá? Ela tá crescendo um pouquinho. E esse tapete aqui, mas ainda assim, não tá com as visualizações merecidas, né? Então, vamos lá ajudar. Esse tapete que eu já vou abrir pra vocês é criação da artesã Márcia Regina. Então, já trouxemos aqui, se eu não me engano, a primeira peça, né? Da Cris Mendes foi criação da Márcia Regina. E esse tapete também é criação da Márcia Regina, em homenagem ao grupo de WhatsApp As Tops. Você tá me assistindo agora, faz parte desse grupo de WhatsApp? Se você faz parte, deixa aí, que a gente vai amar ler e eu participo do grupo As Tops. Coloca aí que nós vamos amar conhecer vocês aí que são desse grupo, gente. A Erika não participa de grupo de WhatsApp, como eu já mencionei, tá? Tô no grupo da FFA, mas é um grupo ali bem paradinho. E agora, no da Crochê do Bem, com a Claudinha e a Elaine. E no da Lumazine também, gente, mas eu não fico presente lá, né? Eu abro, vejo as mensagens, mas eu não consigo, assim, acompanhar. Gente, 296 gramas. Lembrando que tem tulipa e tem o picô aqui contornando a nossa peça, gente. Tenho certeza que vocês vão amar e eu tô bem curiosa pra ver a cor que as meninas escolheram. Utilizei, então, o preto, fio número 6 da FFA. Esse daqui, gente, não pode faltar. Olha que cor linda. Eu não canso de mostrar essa cor. Essa daqui é a cor 53. E pra fazer o verde, eu utilizei o verde folha 93, 92. Lembrando que todos os materiais que eu utilizo aqui estão na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Aqui no final desse vídeo, eu vou deixar na tela, só pra vocês clicarem em cima, três opções de vídeos. Aqui em cima vai ficar a promoção da FFA, agora do mês de outubro, cinco kits em promoção. Aqui embaixo eu vou deixar uma videoaula e aqui o último vídeo postado no canal. A etiqueta, gente, que eu coloquei é essa holográfica. Não sei se é esse o nome, holográfica, mas olha que linda. Ela muda de cor. Então, a etiqueta é lá da JÁ Etiquetas. O catálogo dele, gente, o link também está na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. E agora eu vou limpar aqui a mesa pra mostrar pra vocês essa peça linda. De largura, aqui, essa peça no meu ponto ficou com 52 centímetros. E de comprimento de picô a picô, chegou ali a 69. Então, vamos considerar 68 por 51, ou 50, né, por 68 pra ficar mais certo. E, gente, eu esqueci de mostrar pra vocês, olha que coisa mais linda. Olha isso. Tira o print aí como inspiração pra você, gente. Lembrando, depois corta aquela parte ali. Mas olha que tapete lindo. Tira o print aí de cima, quem quiser. Olha só. E já vou mudar o ângulo aqui também, pra quem quiser tirar dessa forma. Olha que lindo, gente. Tá incrível o resultado. Então, o meu tapete não ficou maior, porque eu produzi ele com a agulha 3,5 da Clover. Érica, eu vi no vídeo de ontem, que quando tá calor, você não utiliza essa agulha aí. É, gente, só tem um pequeno detalhe. O tom de preto, em qualquer marca de barbante que eu pegue, ele parece que ele suja a agulha e não solta mais. Ou seja, ele mancha a agulha. Isso, eu já vi em diversos canais. Vocês já viram por aí agulhas, assim, aquelas de silicone, de borracha, com essa partezinha aqui suja? Eu já vi muito por aí. Já vi em vários canais aí, bem antigamente. E aqui também eu já comprovei. Então, quando eu trabalho com preto, de qualquer marca, dá uma sujadinha na agulha. E a minha agulha é nova, né? Então, nesse caso, aguentamos aqui o calor e produzir com essa agulha 3,5, tá? Erika, por que você pegou a 3,5 e tem trabalhos que você trabalha com a 4? Já expliquei pra você, gente, que depende o modelo, se a gente já fez ou não, tá? Então, por exemplo, o tapete espiral no meu ponto, ele precisa ser feito com a agulha número 4. Então, bem de manhãzinho, o motoqueiro tá animado, né? Mas, enfim, o tapete espiral no meu ponto, ele precisa ser feito com a agulha número 4, porque senão ele fecha muito. Enfim, o tapete fica melhor. Tem modelos que, assim como o da semana passada, eu mencionei que foi o da Letty, e o da Letty, eu não lembro, gente. Mas o da Cris Mendes, eu tenho certeza que eu fiz com a agulha 3,5. O modelo da Claudinha, ele já era espiral, então, eu usei a agulha 4. Então, eu analiso o modelo pra decidir se eu faço com a agulha 3,5 ou com a 4. Esse tapete aqui, quando eu olhei ele, eu achei que era, pela foto, dois pontos altos separados por duas correntinhas. Então, eu pensei, eu vou fazer com a agulha 3,5 pra ele não ficar tão vazado. Só que, gente, olha aqui, é Vzinho, não é dois pontos altos. Então, e esse começo dele é totalmente diferente. Olha aqui, tem leque aqui embaixo de dois pontos altos com duas correntinhas. A parte oval dos tapetes da Lumazine, geralmente, são diferentes, é muito bonito. E aqui, gente, vai todo um Vzinho, aqui são dois pontos altos, duas correntinhas, perdão. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, e entre os intervalos, duas correntinhas. Então, e aqui, gente, eu segui igualzinho o passo a passo dela. Nessa parte aqui, ela coloca três correntinhas e fala, quem preferir, coloque duas. Eu coloquei três, igual na videoaula dela, deu super certo. E olha só, gente, esse detalhe aqui do bico e das tulipas. As tulipas também, eu segui igualzinho o passo a passo dela, com a mesma quantidade de correntinhas. Olha só, o que vocês acharam dessa peça? Já fizeram esse trabalho? Já conhecia? Deixa aqui pra mim, que eu vou amar ver o seu comentário. O valor de venda, gente, 35 a 30 reais, com certeza, vale essa peça. Por quê? Porque ela tem tulipa e tem esse detalhe lindo também. Apesar que o meio dele aqui, ele não é fechado. Ele dá estrutura, sim, a peça, mas ele não é o meio totalmente fechadinho, o que o torna aí bem econômico. De repente, numa promoção, dá sim pra fazer a 50 reais o par, mas eu manteria aqui 35 a unidade e 60 o par. Olha só, gente. Lindo, lindo, lindo. E aí, vocês vão participar? E lembrando, gente, agora eu vou dar um puxão de orelha no pessoal que tá participando e que eu tô compartilhando aí. Primeiro, se você fez qualquer uma das semanas, né? No caso, essa é a quarta semana já da Crochê do Bem. Se vocês fizeram alguma peça, algum vídeo e eu não vi, se tiver hashtag Crochê do Bem no título, como eu falei, na hora que eu pesquiso, vai tudo pro mesmo lugar. Mas se eu perdi o seu vídeo e não vi, deixa aqui embaixo nos comentários ou no comentário de qualquer vídeo meu. Érica, eu fiz o meu vídeo que eu vou lá resgatar ele, compartilhar, assistir e falar tudo que eu fiz lá no início, beleza? Porém, todo mundo que eu tô compartilhando na minha comunidade e colocando na playlist, eu não fui lá verificar na sua comunidade se vocês compartilharam o meu vídeo. Vocês fizeram isso pra ajudar a Érica? Compartilharam o vídeo das meninas? Então, gente, é um ajudando o outro realmente. Então, eu tô compartilhando, tá? Mas dá uma forcinha aí pra Érica também, beleza? Então, gente, se vocês forem participar, compartilha o meu vídeo, tá? Da semana, o primeiro do desafio, enfim, compartilha também, que é um ajudando o outro, tá? Gente, eu espero de coração que vocês façam essa videoaula. E quem não puder fazer, deixa lá rodando e deixa vir pela Érica no vídeo da Lumazine, que nós vamos amar e ir lá ver o seu comentário, tá? Fiquem todos com Deus, um grande beijo e até o vídeo de amanhã. Tchau! Tchau! Tchau!